A Assa Cinemateca Portuguesa apresenta A Morte de Lulu, o último filme dos Irmãos 2000. A banda sonora desta sessão será executada ao vivo pela Zenapa 2000, aproveitando o lançamento desta corta-metragem para projetar no grande ecrã do Ritz Club todo o seu vasto reportório videográfico. Seja o seu próprio cão. Oferece-se uma bebida de graça a portadores de coleira e trela. Compareça.